Olá, amigos e amigas, não vamos nadar, nadar, morrer na praia, vamos fortalecer o isolamento social, usar máscara contra a covid-19, o álcool gel e lembrar que a vacina está chegando, mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? Hoje, diante do fiasco de uma derrota no primeiro turno, Bolsonaro pode preparar a invasão ao Congresso Nacional. Aliás, Bolsonaro até ganhando já é cativeiro, já que em 2018, ao chegar em primeiro lugar no primeiro turno contra Fernando Haddad, disse, aspas, não aceito resultado diferente da minha eleição, fecha aspas. Não podemos esquecer que foi o ex-juiz Sérgio Moro, que também em 2018, há seis dias da eleição, vazou para a mídia a delação premiada de Antônio Palocci, ex-ministro de Lula, mesmo essa delação já tendo sido proibida, rejeitada pelo MPF, por falta de provas. Com esse vazamento criminoso, Moro causou perdas irreparáveis ao PT, como ao candidato Haddad, que disputava voto a voto com Bolsonaro, e a ex-presidente Dilma, que tinha uma cadeira garantida ao Senado, em Minas Gerais, segundo todos os institutos de pesquisas, e foi derrotada por causa dessa ação criminosa do então juiz Sérgio Moro. Bolsonaro se espelha em Donald Trump, derrotado por Joe Biden, que antes dos resultados das urnas, já falava em fraude. Trump, tendo perdido, organizou a invasão do Capitólio, algo que, se foi imaginado, nunca havia sido tentado por nenhum candidato americano. O golpe frustrado de Trump causou uma grande repulsa no meio da sociedade, e muita gente que participou da organização e da invasão do Capitólio foi presa e muitos processados. O próprio Donald Trump é ameaçado de prisão. Inclusive, o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, teria participado de alguma forma da organização da invasão frustrada e corre risco de ser processado pelos tribunais americanos. A derrota de Trump enfraqueceu muito Bolsonaro, que posava de super-homem, e agora parece que perdeu a criptonita. Ao que parece, a luz vermelha pisca para Bolsonaro, o ameaçando de não ir para o segundo turno em 2022. Bolsonaro quer que o diretor-geral da Polícia Federal agora reabra o episódio da facada, imputando à esquerda a autoria do crime. Tudo indica que Bolsonaro começa a abandonar a disputa no voto e parte para a baixaria. Há quem diga que com essa atitude, Bolsonaro pode acompanhar seu líder, Donald Trump, rumo à cadeia. Rio de Janeiro, 8 de abril de 2021. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.